Capítulo 129 Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém Desde minha juventude meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga. Desde minha juventude meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem, envergonhados e derrotados, todos que odeiam Sião. Sejam inúteis, como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga. O Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. O Senhor os abençoamos em nome do Senhor. O Senhor os abençoamos em nome do Senhor. O que é isso?